Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de Geografia. Hoje nós falaremos, daremos continuidade na apostila de vocês a partir da página 132 até a 137. Então é essa página aqui, 132 da apostila de vocês, 133 que é exercícios e depois continuamos aqui e vamos aqui para o finalzinho, 136 e 137. Então páginas 132 e 133, na verdade são apenas exercícios, aprova e lê com vocês, vocês vão fazer de homework, de trabalhinho, tarefinha de casa, ok? Então vamos lá, página 132. Leia as descrições e complete as frases. Então esse é o primeiro exercício, então temos alternativa A, B e C. Na alternativa A, acompanhe aí na apostilinha de vocês, da página 132. É um bairro com muitas moradias. As ruas são arborizadas, não tem muito movimento de veículos. Existem comércio como padarias e quitandas, mas o que predomina mesmo são as moradias. Casas térreas e prédios de apartamento. Esse bairro é um bairro o quê? Que tipo de bairro que é esse? Ele é residencial, ele é industrial ou ele é comercial? Então completem aí. A letra B. É um bairro onde são fabricados os produtos vendidos nos estabelecimentos comerciais. A maioria das pessoas chega pela manhã e vai embora no final da tarde. Algumas edificações, ou seja, algumas construções têm até chaminés e grandes galpões. Esse é um bairro, que tipo de bairro que é? É comercial, residencial ou industrial? Então completem aí na coxia. A letra C. É um bairro com muitas lojas, nas quais são comercializados tanto produtos do campo quanto fabricados nas indústrias. As ruas são bastante movimentadas, cheias de pessoas entrando e saindo das lojas, escritórios e lanchonetes. Esse é um bairro, qual bairro que é esse? É residencial, é comercial ou é industrial? Então é só completar aí na postilinha. Ok? O próximo exercício da página 132, o número 2. Observe a paisagem do entorno da escola, ou seja, em volta da nossa escola, tá? Prestando atenção nas construções e no movimento da rua. Depois responda, qual é o tipo de bairro em que a sua escola está localizada? Explique a resposta com base em suas observações. Então como nós não estamos na escola para fazermos essa atividade, observarmos, andarmos ali em volta da escola, a tia vai fazer aqui junto com vocês. Então vamos imaginar lá na nossa escola. A nossa escola fica em qual bairro? No bairro Jardim Nova Odessa, ou Chácara Nova Odessa, como alguns dizem. Na frente da escola, nós temos uma avenida ali movimentada. Passando essa avenida no bairro ali para frente, já é outro bairro. Tem bastante comércio, mas apenas na avenida. No entorno ali, ao redor da nossa escola, no mesmo quarteirão ali da nossa escola, nós temos o quê? Nós temos mais casas ou mais comércio. Comércio ou temos indústrias ali. O que que predomina? O que que tem mais ali no bairro da nossa escola? Se nós fôssemos andar ali em volta, por trás ali do terreno da escola, ali do quarteirão da escola, nós vamos ver muitas casas. Então o que predomina ali no nosso bairro da escola são as casas. Então é um bairro o quê? Residencial. Temos alguns comércios, temos a farmácia, temos a sorveteria, temos a igreja do lado da escola, temos até a lotérica, casa de tintas, tudo ali próximo da escola. Mas no entorno, no quarteirão para trás da nossa escola, o que mesmo predomina, que faz parte do bairro da escola, são as residências. Temos até prédios ali para trás da nossa escola. Se nós fôssemos passear, dar uma volta por ali, a gente ia visualizar tudo isso daí. Então o bairro da nossa escola é um bairro predominantemente residencial. Por quê? Porque tem mais residências do que comércio. Então vocês preencham aí a respostinha depois. Página 133. Nessa página aqui, brincando. Encontre no diagrama, aqui na palavrinha cruzada, as palavras correspondentes a cada um dos itens em baixo. Então nós temos um, dois, três, quatro e cinco. Então vocês vão ler cada um deles e achar, descobrir o que é e achar aqui na palavrinhas cruzadas. O primeiro, estabelecimento onde geralmente as contas são pagas e os clientes depositam ou sacam, recebem o dinheiro. Que estabelecimento que é esse? Como que ele chama? Onde as pessoas geralmente pagam contas, depositam ou sacam o dinheiro. São os bancos. Então vou procurar aqui nas palavrinhas cruzadas, aonde que está o banco e circular. Ok? O segundo, bairro com serviços básicos, precários e onde há casas de madeira e alvenaria. Muitas vezes em áreas de risco. Então o que seria esse daqui? Bairro com serviços básicos, precários. O que é o serviço básico? Por exemplo, rede de esgoto, energia elétrica, água encanada. Ok? Precário. O que quer dizer precário? É que ele não é suficiente para atender ali as necessidades das pessoas. Então um bairro com serviços básicos, precários, onde há casas de madeira e alvenaria, muitas vezes em áreas de risco. Aqui na nossa cidade nós não temos nenhum bairro nessas situações, mas nós vemos isso muito nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro. Que tipo de bairro que é esse? As favelas. Ok? Então procurem aí nas palavrinhas cruzadas, aonde tem a palavrinha favela. O três, tipo de bairro em que há muitas residências. Então quando o bairro tem muitas residências, seja prédios, condomínios ou até mesmo casas, ele é chamado, ele é classificado de bairro o quê? Residencial. Ok? O quatro, via de um bairro onde trafegam carros, motocicletas, bicicletas e ônibus. Aonde que andam os carros, trafegam, rodam os carros, motos, ônibus e o pessoal anda onde andamos de bicicleta nessa via pública, como que é chamada? De rua. Ok? E o cinco, conjunto de edificações delimitado por rua. O que que é o conjunto de edificações delimitado por rua? É o quarteirão. Ok? Então vocês acham todas essas palavrinhas aqui no quadrinho da palavra cruzada. O dois, decifre o código escrevendo a primeira letra do nome de cada figura. Você vai descobrir o nome de uma importante cidade que foi inteiramente planejada. Essa daqui, quem for lembrar da aula passada já vai, não vai precisar nem decifrar e já vai saber que cidade que é essa. Mas pra quem não lembrar da aula passada, é só observar. A primeira letra aqui, o que que é isso? Uma bala, um bombom. Qual que é a primeira letra dessa figura? O B. A segunda letra dessa imagem? Isso aqui é um rádio. Qual que é a letra que começa essa imagem? R. Isso aqui é uma abelhinha. Qual que é a primeira letra da abelha? Ah, e assim vocês vão completando com a primeira letra de cada figura pra formar o nome da cidade. E vocês vão escrever aqui. Qual é essa cidade que foi inteiramente planejada? Se lembram das aulas anteriores? Da aula anterior, desculpa. Nós comentamos sobre isso, não é? Então só completar aí. Bom, agora vamos pra página 134. Brincando de geógrafo. Então aqui nós temos a imagem de um quarteirão visto pela parte de cima de um helicóptero, talvez. Como que é um quarteirão? Como que a gente pode brincar de geógrafo? Então tem essa imagem. Aqui utilizou-se um papel de seda, um papel vegetal. Colocou em cima e a pessoa foi desenhando as casas que pertencem a esse desenho aqui. E olha aqui como que ficou. Olha aí na postila de vocês, que vocês conseguem ver melhor. Agora é a vez de vocês. Então quem quiser, isso aqui não é obrigatório, essa atividade. É apenas quem quiser. Quem quiser depois, tiver em casa uma folha de papel de seda ou papel vegetal, coloque aqui em cima dessa figura e tenta desenhar, representar essa imagem aqui, conforme foi feito aqui no exemplo. Lembrando que essa atividade não é obrigatória fazer. Faça se vocês tiverem a folha de seda ou papel vegetal em casa, para brincar um pouquinho e descontrair. Tá bom? Agora vamos para a página 135. Unidade 2. O município. Vamos acompanhar aí com a prova. O que é um município? Todos nós moramos em um bairro. Eu moro num bairro, vocês moram em outro. Alguns moram no mesmo bairro. O conjunto de vários bairros formam um município. Observe o mapa a seguir. Bairros do município de Alagoas. Então, aqui é o município de Alagoas. Então, todos esses bairros, o conjunto desses bairros, formam um município. Puxando o exemplo aqui para a nossa cidade. Nós moramos na cidade de Mogi Iguaçu. Todos os bairros da cidade de Mogi Iguaçu formam o nosso município de Mogi Iguaçu. E toda cidade tem o seu mapa onde é representado os bairros da cidade. Assim, a nossa cidade também tem o nosso mapa da cidade de Mogi Iguaçu. E nesse mapa consta todos os bairros da nossa cidade. Quem tiver depois curiosidade, pesquisa na internet e digita lá no Google Mapa da cidade de Mogi Iguaçu. Aí vai aparecer lá a imagem do mapa da nossa cidade. Página 136. É essa página aqui. Aprova a e-mail e vocês acompanham aí com a pro. O município é uma parte do estado. No nosso caso, nós moramos na cidade de Mogi Iguaçu. Mogi Iguaçu é o quê? O nosso município. O nosso município pertence a qual estado? O estado de São Paulo, não é? Então, o município é uma parte do estado, ok? O estado é dividido em áreas menores e cada uma delas forma um município. Então, se nós olharmos o mapa do estado de São Paulo, esse mapa, ele é dividido em pequenas áreas, áreas menores que formam os municípios. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a capital do estado. Depois, nós temos as cidades ali ao entorno, próximo ali à capital. Aí, nós vamos mais para o interior, que é a região onde nós moramos, do estado de São Paulo. Então, nós temos a nossa cidade, Mogi Iguaçu, temos a cidade de Mogi Mirim, a cidade de Campinas, Limeira, Águas de Lindóia, e assim vai todas as cidades que pertencem ao estado de São Paulo. Então, se observarmos o mapa do estado de São Paulo, terá lá o mapa, como que é o entorno, o desenho do mapa e vai estar dividido em áreas menores que são os municípios, ok? Todo município tem uma sede, que é a prefeitura, que é o local em que o prefeito trabalha com seus secretários e outros funcionários, cuidando dos problemas da cidade e da qualidade de vida dos moradores. Quem aqui já sabe, já passou perto, em frente, de onde é a prefeitura da nossa cidade? Quem aqui conhece, onde que fica a prefeitura, aquele prédio bem grandão, que tem lá perto do fórum? Alguém aqui já viu, já passou lá perto, já passou em frente, ou já entrou ali naquele prédio com o papai e com a mamãe para fazer alguma coisa ali na prefeitura? Então, a nossa cidade, toda a cidade, ela tem uma sede, né, que é chamada de prefeitura. E é nessa prefeitura, nessa sede, que fica ali o prefeito, os vereadores, secretários e vários outros funcionários que cuidam de toda a organização da nossa cidade, ok? O município é dividido em zona urbana e zona rural. A zona urbana, ela é conhecida como cidade e a zona rural como campo, né? Então, aqui tem na coxila de vocês a imagem, a zona rural predomina mais os campos e a zona urbana a cidade, tá? Na nossa cidade de Mojivaçu, nós temos alguns espaços de zona rural, nós temos alguns bairros mais, bairros não, algumas regiões mais distantes, né, que predomina mais a zona rural, ok? Por exemplo, ali, o lado ali do Itaqui, a Nova Lozã, que é um pedaço, um bairro aqui da nossa cidade que predomina mais a parte rural. Porém, aqui no centro da cidade, dentro da nossa cidade mesmo, já é a zona urbana, que predomina bastante casas, residências, esse aspecto urbano mesmo, tá? Pergunta, todo município, ele tem a zona rural e a zona urbana? É visível tanto a zona rural quanto a zona urbana? É visível isso em todos os municípios? Não, tá? Por quê? Porque tem cidades que elas cresceram de tal maneira, cresceram muito grande, estão muito populosas, né, e é cheia de moradias, de casas, aí as pessoas vão construindo, construindo casas, prédios e comércio ali naquela cidade, então desmancha, né, some a zona rural, então não se vê mais a zona rural, ok? Como é o caso aqui, ó, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você domina muito a zona urbana, não se vê a zona rural, tá? Ok? Em alguns municípios, a zona urbana cresceu tanto que acabou diminuindo muito a zona rural, ou até provocando o seu desaparecimento, ok? No caso, então, da imagem aqui, zona rural do município de Porto Alegre, tá? Então aqui tem até a zona rural, mas quase não se vê. Predomina mais a parte urbana, ok? Na nossa cidade, como eu disse anteriormente, nós temos alguns lugares que predomina mais a zona rural, tá bom? A página 137, essa página aqui, temos também mais algumas atividades, duas atividades que vocês farão juntamente com as anteriores para a casa de homework e nós faremos a correção depois, bom? A tia vai ler aqui com vocês as questões. Responda as questões, página 137, ó. O seu bairro, o seu bairro que você mora, faz parte da zona rural ou zona urbana do município? Então vocês vão colocar, tá? Em qual município está localizado o seu bairro? Qual que é o município do seu bairro? Qual cidade que o seu bairro pertence? Qual município? De qual estado do Brasil o seu município faz parte? A sua cidade faz parte? De qual estado do Brasil? A letra D, você conhece a sede do seu município? Sabe onde ela fica? Qual que é a sede do nosso município? É a prefeitura. Você conhece? Sabe onde fica? Coloca aí na resposta. Bom? A dois, identifique a ilustração que retrata a zona rural e a zona urbana e a que retrata a zona rural. Então nós temos aqui duas imagens. Qual que é a zona rural? Qual que é a zona urbana? Escreve embaixo de cada imagem. Ok? Bom, então é isso. Voltando para a casa. Página 132 e 133. A página 134, brincando de geógrafo. Não é obrigatório fazer. Faça sim quem quiser, quem tiver o material em casa, que é um papel de seda ou um papel vegetal. Mas não é obrigatório estarmos fazendo essa atividade aqui. Bom, depois, página 137, também temos dois exercícios de home work. Ok? E por aqui terminamos a nossa aulinha de hoje de geografia. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até mais. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.